Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou fazer a correção das páginas que eu tinha pedido para fazer. São as páginas 123, 124 e 126. Na 124 não precisava fazer o número 3. Página 123. Em duplas, discutam-se o fato de a empresa e as autoridades dos locais vizinhos da barragem não possuírem um plano de contingência pode ser apontado como um crime ambiental. Justifique. Lembrando que nos textos anteriores, né, nós estudamos sobre o interrompimento da barragem de Findão em Mariana, comprometendo a vida das pessoas, comprometendo a moradia, né, a fauna, a flora, comprometendo todo o ecossistema. É necessário um plano de contingência, sobretudo em áreas de mineração. A existência de um plano como esse poderia ter minimizado os danos, como a morte de membros da comunidade e os impactos ao meio ambiente. Essas consequências que também comprometeram a diversidade biológica da região e a saúde de seus habitantes, aqueles que sobreviveram à tragédia, devem perdurar por muito tempo. Nesse sentido, é vocês, né, gente, eu coloquei que o aluno, vocês poderão afirmar que um crime ambiental ocorreu em Mariana em 2015. 2. Dentre os impactos socioambientais provocados pelo desastre ambiental que ocorreu em Mariana em 2015, qual deles chamou mais a sua atenção? Por quê? Essa é uma pergunta, é uma resposta pessoal, tá, gente? É dentre todos os impactos que nós estudamos. Inclusive, alguns desses impactos foram citados aqui na questão 1. Destruição de recursos hídricos, extinção da fauna e da flora, comprometimento do solo e a perda da vida humana, né, gente? Página 124. O texto afirma que as rochas estão presentes em nosso cotidiano. Cite alguns exemplos do uso de rochas. É um texto falando sobre os variados usos das rochas, né, onde elas são utilizadas, falando sobre alguns tipos de rochas também. Pias de cozinha e banheiro, os pisos que pavimentam a casa ou a escola, vasos de argila ou cerâmica, entre outros objetos. 2. O texto fala em rochas de construção devido a sua resistência e em rochas decorativas pela sua beleza, né, que chama atenção. Mencione exemplos de cada um desses tipos de rochas. O granito, usado em residências e na pavimentação de ruas pela sua resistência. E o mármore, né, que é bonito, que chama atenção, que é muito utilizado na ornamentação por conta de suas diferentes cores e texturas. Página 126. Observe a foto abaixo e responda as questões. Observem que nessa foto, gente, é um perfil de um solo, né, a gente consegue distinguir aqui pelo menos três camadas desse solo. Nós temos essa camada aqui, que é a camada mais clara. Temos essa camada intermediária do meio, né, que é uma camada mais escura, um alaranjado mais escuro. E temos esse horizonte aqui, bem fininho, que é onde a vegetação, ela cresceu, que é o horizonte O. Quantos horizontes você consegue perceber no solo da imagem ao lado? Três horizontes, né? É no perfil, três camadas de solo no perfil do solo. A gente não consegue perceber, gente, a rocha mãe. Por quê? Ela está, ela não apareceu aqui na imagem. Na imagem ao lado, é possível observar a rocha matriz? Por quê? Não, não é possível, porque ela não foi, ela não está sendo representada na imagem. Está sendo representada somente as camadas superiores. Letra C. Dos horizontes existentes no perfil do solo, qual é o que tem mais influência no nosso cotidiano? Explique. É o horizonte superficial, né? É este horizonte aqui. É a camada em que pisamos e que é a mais rica em matéria orgânica e micro-organismos, onde se desenvolve a vegetação, onde se desenvolve a agricultura, né? Gente, finalizamos a nossa correção, nós vamos continuar com o conteúdo a partir do livro. Nós vamos continuar estudando sobre os solos. Nós vimos na aula sobre a formação dos solos, né? Que diversas características, que diversos fatores vão influenciar na formação destes solos. Este solo aqui, gente, que tem todas as camadas desenvolvidas, né? É considerado um solo desenvolvido, um solo mais adulto, porque ele já se desenvolveu. Os fatores como relevo, como clima, micro-organismos, temperatura, todos esses fatores, eles vão influenciar nas características desse solo. Como esse solo, ele pode se desenvolver? O tipo de rocha que originou o solo, a deposição dos restos animais e vegetais, né? A matéria orgânica e os nutrientes na camada orgânica, as formas de relevo, o clima local e a quantidade de micro-organismos, gente, vão determinar as características do solo. Esses solos, gente, eles podem ser solos férteis, né? São aqueles solos naturalmente férteis ou aqueles solos mais pobres, né? Aqueles solos mais inférteis. Geralmente, a gente costuma ouvir essas expressões, solo fértil, solo pobre. Que essas expressões indicam a capacidade de um solo de sustentar a vegetação e de desenvolver a agricultura. Mas nós sabemos que hoje em dia, né, com o desenvolvimento tecnológico, com a modernização agrícola, existem diversas maneiras de fazer a correção daqueles solos que não são propícios ao desenvolvimento agrícola. Correção de que maneira? A irrigação, né, mecânica, a fertilização, a adubação. Um solo, vou marcar aqui pra vocês anotarem. Um solo rico ou naturalmente fértil é aquele que contém os elementos minerais de que as plantas necessitam para viver. Além da água e da vida microbiana. No leste da Europa, gente, na Ucrânia, predomina um solo negro chamado Tchernozon. Esse solo negro, gente, ele existe há milênios e ele é extremamente produtivo. Ele é muito utilizado para o cultivo de trigo. No Brasil também tem esse tipo de solo, é a famosa terra roxa. Aqui na região sudeste e na região sul do país. Normalmente são solos, gente, que são naturalmente férteis. Que possuem todas as condições, né, todas as características para ser um solo agricultável, um solo fértil. Só voltar um pouquinho aqui, gente. Quando a gente fala quantidade de micro-organismos que habitam esse solo, é um indicador de fertilidade. O solo, ele é propício para o sustento de plantas. As minhocas, por exemplo, elas tornam os solos mais porosos, né? As minhocas vão traçando o seu caminho pelo solo. Solo poroso é aquele que possui muitos buracos. E desse modo melhora a circulação do oxigênio, a absorção de água, né? Existe também aqui no Brasil o solo de Massapê. É um solo fértil, ele está localizado na região nordeste. Este solo, ele é muito utilizado no cultivo da cana-de-açúcar. Nessa imagem aqui, nós vemos, né, um trabalho mecanizado de um solo, de um trator arando, né? Parece que está arando uma terra avermelhada, é a terra roxa. É esse tipo de terra, gente, ele se formou da lenta decomposição de rochas basálticas, né? Lembrando que rochas basálticas são rochas magmáticas que se formaram por um derrame vulcânico que ocorreu no Brasil há milhões de anos. Nesta imagem aqui, nós temos trabalhadores rurais plantando roça de cebola irrigada com a água do rio São Francisco, no município de Cabrobó, no Pernambuco. Ou seja, é um tipo de solo argiloso também, de cor escura. É o famoso solo de Massapê. Aquele solo que é considerado pobre ou naturalmente pouco fértil é aquele com carência de água e dos nutrientes necessários para as plantas. Alguns desses exemplos de solos, gente, podem ser os desertos, né? Que é onde falta água, tem pouca vida microbiana para fazer a decomposição de restos vegetais, de restos animais. E tem também os pântanos. Os pântanos, diferente do deserto, tem muita água. Então, há o excesso de água, né? E tem também os solos, gente, que apresentam carência de cálcio, nitrogênio ou outro nutriente importante para as plantas. Esse tipo de solo, carência de cálcio, né? Geralmente, esses solos, eles são mais comuns aqui no Brasil, né? Aqui no Cerrado Brasileiro, na região central, na região centro-oeste. A noção de solos férteis ou solos inférteis, gente, ela é muito relativa. Como eu falei para vocês, né? Principalmente, atualmente. Porque existem muitas formas de fazer a correção de um solo. Muitas formas de tornar produtivo aquele solo que é improdutivo. Então, é possível corrigir um solo pobre. Como? Com a utilização de técnicas agrícolas, como adubação e irrigação. Solos de áreas áridas ou semiáridas, eles podem se tornar produtivos com a irrigação, que é o que acontece em muitas propriedades no semiárido nordestino. A água do Rio São Francisco, ela é utilizada, gente, para irrigar essas produções agrícolas. Isso ocorre muito também em Israel. Os solos ácidos e pobres em cálcio, eles podem ser corrigidos com a adubação adequada. Especialmente com a adição de calcário. Então, esses solos pobres, eles podem também ter a sua acidez corrigida. E, como eu falei para vocês, essas práticas são muito comuns nos solos do cerrado. Onde se desenvolvem as monoculturas da soja. Lembrando que a monocultura, gente, é quando há o cultivo de apenas um produto, de apenas uma cultura em uma extensa propriedade. Nas áreas de relevo acidentado, gente, como serras, é importante que esse cultivo, ele seja feito respeitando a inclinação do terreno. Por quê? Para não contribuir para os processos erosivos, né? Para os processos de deslizamento de terra. Esse plantio, gente, ele deve ser feito em curvas de nível. Por quê? Vai evitar a degradação do solo. Vai evitar também o processo de erosão do solo. Estes solos, terrenos inclinados, gente, também é importante esse tipo de prática agrícola, né? Que a agricultura seja desenvolvida em curvas de nível. Ou também, gente, terra-aciamentos, tá? Existe a forma de produção em terra-aciamento. Para evitar que o processo de lixiviação neste solo, ou seja, a lavagem dos nutrientes. É a erosão, é o desgaste, né, gente? É a fragmentação, é a decomposição dessas rochas e do solo pela ação da água, pela ação do vento, né? Por esses agentes naturais. São chamados de agentes exógenos. Da mesma maneira, a gente também deve se evitar o uso excessivo de máquinas agrícolas. Por quê? Elas podem acabar compactando o solo. O peso dessas máquinas tendo a tornar o solo mais denso, né? Menos poroso. Se ele se torna menos poroso, mais compacto, a água da chuva não vai infiltrar neste solo. E esse solo pode acabar sendo prejudicado por conta dessa troca que não vai acontecer. Então, o solo, ele vai começar a ter falta de água, comprometendo, né, toda a vida neste solo. A lixiviação, como eu falei pra vocês, ela é outra forma de erosão do solo. Ela ocorre quando a água da chuva retira os nutrientes deste solo. A água da chuva, gente, é como se ela lavasse o solo. Ela vai deixar nesse solo só aqueles minerais que são mais pesados, né? Que são os metais. Geralmente, esse processo de lixiviação, ele é o resultado do desmatamento e da ação de queimadas. E o pisoteio também de um grande rebanho, né? Em uma área pequena. O pisoteio de animais causa a compactação do solo também, tá? Nessa imagem aqui, nós temos uma plantação de café em propriedade rural no entorno da Serra Negra, em São Paulo. O processo de desertificação, como que acontece? O uso inadequado do solo pode empobrecê-lo. Esse uso inadequado, gente, é quando se planta muito neste solo, sem respeitar o período, né, de renovação dos nutrientes deste solo. É quando ocorrem muitas queimadas neste solo, é quando há o desmatamento também e em função de mudanças climáticas. Para o plantio no solo, gente, existem três maneiras de cultivar um solo, de plantar em um solo. É o plantio direto, que é quando você faz a plantação diretamente no solo, né? Existe também a rotatividade de cultura. Essa rotatividade de cultura, gente, ela vai garantir a reposição de nutrientes no solo. Por exemplo, planta feijão, planta arroz, planta diversas culturas para evitar que plante apenas um produto e que este produto retire todos os nutrientes do solo, um determinado nutriente, né? Esse processo de desertificação pode ser uma consequência natural provocada pelas variações do clima, né? Como assim? Variação do clima? Períodos longos de estiagem, períodos longos de seca. Mas também, gente, ele pode ser o resultado da atividade humana. Como nós já vimos, né? Desnatamentos, queimadas ou práticas como a monocultura. A monocultura é o plantio de apenas uma cultura em uma extensa área. A monocultura, a gente vai retirar determinados nutrientes do solo e esses nutrientes não vão ser repostos. Por quê? Plantas apenas uma cultura e o solo vai acabar sendo empobrecido. Por isso que é importante a rotatividade de cultura. A monocultura diminui a biodiversidade do local, a diversidade biológica. E aumenta a erosão do solo, dentre outros fenômenos. Ao comprometer a produção agrícola, a desertificação vai afetar a vida de muitas pessoas no planeta. Como no Ceridó, na região nordeste do Brasil, no norte e no sul do continente africano também. No norte e no sul do continente africano, gente, é onde possuem dois grandes desertos, tá bem? O deserto do Saara ao norte e o deserto do Kalahari ao sul. Em 1994, foi fundada a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. É uma parceria com diversos países, gente, que tem como objetivo reverter, né? Prevenir em relação à desertificação do solo. O solo, gente, nós temos que lembrar da importância deste recurso para o ser humano. É deste recurso que o ser humano tira seus alimentos, né? Neste mapa aqui, está mostrando para a gente os principais desertos. As áreas com risco de desertificação também. Observem aqui, tem o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Observem a extensa faixa no continente africano com risco de desertificação. Aqui no Brasil, observem na região nordeste. Então, a questão da desertificação mundial é muito séria, né? Principalmente quando a gente fala em relação à produção agrícola, a produção de alimentos. Bom, finalizamos essa parte, né, pessoal? Tem algumas atividades para vocês fazerem, algumas atividades complementares e tem umas páginas do livro. Nessas atividades complementares, gente, aqui no número 5, é para vocês fazerem a representação de um perfil de solo por meio de desenho contendo a rocha matriz, o horizonte C, o horizonte B, o horizonte A e o horizonte O. E é para explicar a composição de cada horizonte, de cada camada. E essa representação, gente, esse desenho que vocês vão fazer, precisa ser enviado para a escola por meio de foto, tá bem? Do livro de vocês, é para fazer a página 129, 131, 132 e 133. Observem que tem alguns números e algumas letras que não é para serem feitas, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto